Gaiola AP Central Duplo A no AS4 Vou mostrar O esquema para troca de marchas Tem um terminal de direção aqui Nessa ponta furado o eixo do varão Teria um outro terminal aqui Esse eu troquei porque estava causando uma restrição Tem que ser terminais mais usados Porque se tiver uma restrição aqui Ele vai pesar no sistema Então tem que ser preferível Terminal bem usado Do que os novos Aqui tem outro terminal E esse aqui Faz o giro Para lá e para cá Aqui tem um com a mesma distância Essa distância aqui E essa aqui São as mesmas Aí dá o giro Se precisar inverter lá na frente Aí só coloca Esse aqui estão os dois para cima Coloca um para baixo E um para cima Aí ele inverte o sentido Se precisar Conforme o sistema de direção Que for colocado na frente Aí esse Aqui o centro é fixo Ele vai funcionar como uma gangorra Ele vai fazer o movimento aqui Puxa Puxa para baixo Puxa o varão E ele empurra para trás O O O eixo da marcha ali Ele sempre ao contrário Dá É possível também fazer do mesmo sentido Aí coloca Esse terminal Essa barra Nessa ponta E aqui No meio Só que aqui vai ficar Mais pesado Se colocar invertido Aqui Então é essa Essa distância aqui Também eu coloquei a mesma Então não altera Peso Na alavanca Se quisesse Colocar um câmbio mais rápido Coloca essa distância aqui Em menor Só que aí Quanto mais Aqui Essa furação aqui Se quiser deixar mais rápido Ela fica Só que vai ficar mais pesado Aí é Escolha De quem vai fazer E um segredo Quem vai usar Tudo Terminal de direção Aqui Ou pivô Que seja Os centros Dos pivôs Tem que estar 100% alinhados Fazendo isso Essa barrinha aqui Não vai mexer Para lá Quando o sistema For acionado Então Não vai Se botar Se colocar Os terminais Desalinhados Quando mexer Aqui Essa barra Vai fazer assim E se fizer Esse movimento Está perdendo Eficiência Não vai funcionar Direito Está aqui Ali tem O Não vai funcionar 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 Não vai funcionar